O futebol do Rio tem vivido fortes emoções, que o diga ao torcedor do Fluminense, que teve que ter coração forte pra se despedir de um coração valente. Meu coração é valente, não vai abalar, a vida continua, não dá pra esperar. Se eu cair, me levanto, pode acreditar, ninguém vai segurar. As filhas Ana Carolina e Catarina, a esposa Andréia e toda a família. Estavam todos lá na hora do adeus. A última entrevista como jogador de futebol. Quero comunicar a vocês aí que, a todos, que eu tô deixando o futebol, é tudo dizer. E foram muitas as vezes em que ele teve que enxugar as lágrimas. Um momento que é difícil demais, mas é uma coisa que mexe com a gente. Mas um dia tem que parar. Aos 35 anos, o maior artilheiro de uma edição do Campeonato Brasileiro diz qual é a grande lembrança dos 17 anos de carreira. Um dos maiores orgulhos é saber que eu fui exemplo de vida pra algumas pessoas, ou várias pessoas, mas que seja uma. Mas que eu fui exemplo de vida pra essa pessoa. Isso é o maior orgulho que eu vou levar na minha vida. Em 2003, o coração de Washington se mostrou machucado. O cateterismo ajudou a desobstruir as artérias. Muitos acharam que ele pararia de jogar. Não só continuou, como ganhou mais títulos e foi mais vezes artilheiro. Eu quero deixar claro aqui que, em termos de saúde, não estou deixando o futebol por causa de problemas de saúde, nenhum de saúde. Fiz os exames com o doutor Constantino, fiquei em dezembro. Todos os exames mostraram que eu tinha condição de jogar. Eu estava liberado pra jogar. Como estou ainda, continuo. É claro que eu tenho os problemas e tem que ser administrado como sempre foi. E isso, mas isso não me impediu. Coração valente, guerreiro tricolor. O Washington é matador. O coração ainda é valente e o guerreiro ainda é tricolor. O Washington continua no clube pra Libertadores 2011. Foi convidado para ser o embaixador do Fluminense na Libertadores desse ano. Não tem como não aceitar, né? Eu aceito ser o convite do senhor. Estou sorte de estar junto nessa aí. Vamos ser campeão da Libertadores. É um dos poucos títulos que ele não tem. Você está saindo do futebol, mas a gente espera que você não saia do Fluminense nunca. E que esteja sempre presente aí com a gente. Beleza? Obrigado por ter que ir. Obrigado por ter que ir. Companheiros, funcionários, torcida, todo mundo queria se despedir. Esse pessoal não. Eles vão ter o Washington, mas por perto daqui pra frente. O Washington encerrou a carreira no Fluminense aos 35 anos de idade. Foram 17 anos de muitas histórias que ele vai ter tempo pra contar pras suas duas filhas. E a gente dá uma ajudinha pro Washington e relembra alguns grandes momentos do jogador. Assim, desconfortável, tímido, emocionado, talvez não seja a melhor maneira de contar essa história. No caso de Washington, uma palavrinha de três letras, G-O-L, parece falar muito mais. Meteu pra área. Washington! Começou na base do Caxias, do interior gaúcho. Já como profissional, chamou a atenção dos grandes da capital. Em 97, foi para o Inter, onde mesmo mostrando o oportunismo que lhe deu fama, não se firmou. Washington, Inter 3, glória a zero. Rodou mais um pouco e foi parar no Paraná Clube. De cabeça, ia mostrando do que era capaz. Foi um escanteio bem batido com o Evandro. Jogar treinado junto com o Abel. Graças a Deus, já tive a felicidade de fazer um lindo gol de cabeça. Mas foi na Ponte Preta, a partir de 2000, que o Washington começou a vencer a competição que mais tinha facilidade. A da artilharia. Em 2001, foi o goleador do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, onde chegou a chorar ao fazer três gols na mesma partida. E ele parece que tá chorando ali, Zanon. Pela Ponte, mostrou todo o seu repertório ao brigar pela bola, escorar para os companheiros, comemorar sempre com emoção. Os mais maldosos dirão, também ao perder gols na cara do goleiro. Sua performance o levou à seleção brasileira com o Emerson Leão. Na Copa das Confederações, o primeiro gol foi contra Camarões. Grande jogada, Washington! Gol! É do Brasil! Washington! Não foi só Leão, mas também Felipão deu chance a Washington, em detrimento a Romário. O nome mais esperado dessa lista ficou de fora outra vez. Luiz Felipe Scolari preferiu não convocar Romário, para observar outros atacantes como Marques e Washington. No lugar do baixinho, claro, a pressão da torcida era gigante. A partir do momento que eu jogar, e aí se eu for mal, pode cobrar. Mas, caso contrário, com certeza eles vão aplaudir. Mas não se teve vida longa com a amarelinha. Washington pode se orgulhar de ter dado o primeiro passe para o gol de Kaká no grupo da seleção. O sucesso levou ao Fenerbahçe, da Turquia. Diabético, foi por lá que descobriu que sofria de um problema no coração. Além de seguir a vida, seguiu no Atlético Paranaense sua história de gols. Muitos gols. Valeu toda essa expectativa que eu tive, essa luta que eu tive para voltar a jogar. Acho que a primeira vitória foi essa. E graças a Deus, sendo abençoado ainda com um gol, poxa, para mim foi... Está sendo a maior alegria do mundo. 2004 reservaria o melhor ano da carreira de Washington. 34 gols no Campeonato Brasileiro fizeram do agora Coração Valente o maior goleador da história de uma edição do Brasileirão. Para mim, eu é uma honra. Estou muito feliz. Espero que continue nessa galeria por um bom tempo. O novo sucesso levou ao Japão como um novo símbolo de superação para tantos brasileiros. Estou muito feliz em ver você, porque você é um exemplo para todo mundo. E você é um amigo para o Jardim. Do Verde Tóquio, foi para o Urawa Red Diamonds, onde foi campeão nacional e artilheiro japonês. Mais do que isso, no Mundial de Clubes de 2007, com três gols, faturou mais uma vez o título de goleador. Em 2008, voltou ao Brasil para o Fluminense com a bênção do antigo ídolo Washington. Fazendo a metade do que ele fez aqui no Fluminense, estou bem demais. Estou ótimo. Uma passagem com emoções fortes. Gols decisivos nas quartas e semifinais da Libertadores da América. Virou ídolo da torcida. Coração valente, guerreiro, tricolor. Washington é matador. Mas na final, sobrou para Washington um pênalti decisivo contra a LDU. Partiu Washington, bateu. A LDU é campeã da Libertadores. Ainda em 2008, entretanto, uma nova alegria ao ser, mais uma vez, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Em 2009, foi para o São Paulo, onde era muito criticado por perder gols. Mas, sejamos sinceros, fazia muito, era em jogo grande. É para o Washington de cabeça! 2010, trouxe a derradeira passagem pelo Fluminense. No Campeonato Brasileiro, oito gols importantes. O último, em setembro, contra o Corinthians. Um jejum de 15 gols que incomodava a todos não importou no momento decisivo da carreira, quando participou da jogada do gol do título de Emerson. A carreira terminou com um passe, mas ele sempre será lembrado como o centroavante, que tinha um coração valente, que sempre o levava ao maior momento do futebol. Boa bola para o Washington! Mandou! Gol! Washington para o Atlético! Toda sorte para o Washington nessa nova fase da vida dele.